Bem, todo mundo sabe de Blue Dragon SEG também Far que o anime é uma beleza, mas falaram que A dublagem dele não tava muito boa, né? Porque os caras tava não sei o que lá Os caras não queriam dublar, né? Coisa, né? Aie! Que eu achei coisa Ah, mano! Senão, não sei se vai dar pra fazer Mano, você não vai... Tumes também apanharam voz de Lokendo Nos dragão lá, não sei porque fizeram esse Ou outro lá que é um... Acho que é Minotauro, parece que tem Lokendo Na voz dele Parece que apanharam Lokendo no Minotauro, mano Não sei o que fizeram com esse Minotauro Aí acontece O anime deve ser... Os caras pensam Ah, o criador do Dragon Boss que é o anime Nossa, as dublagens devem ser incríveis e tal Entendo como é que é, tá? Comigo já aconteceu isso também Porque eu assisti uns animes assim Que não tinha nada a ver também As dublagens, né, mano? Com os personagens, eu não assisti Pois é, né? Eu mesmo já fiz cagada nisso Nas fandom Bom... Não sei se vai... Não sei se vai mudar alguma coisa Que eu tô pensando em fazer Mano... Tô pensando... Tô pensando... Não sei se dá pra fazer... Refazer a dublagem Mas como assim? Uma fandub Como assim? Bom, mano... Provavelmente eu já tenho... Na realidade eu já tenho ideia De quais dublagens seria bom como oficial, né? Pra eles Não sei se eles já redublaram ou não Se acaso não tiverem redublado A gente dá um jeito de fazer um fandub, né? Pelo menos que fique um pouco... Melhor do que tão reclamando, né? Porque falar que era a pior dublagem, né? Entendeu? Então não pode ficar assim, né? Pois é, né? Porque senão vai ficar difícil pra nós, né? Bom... O pior é que acho que os caras falando do blog japonês é uma beleza, né? Mas depois parece que eles quiseram... Estragar aí, né? Bom... Depois fala aí... Vocês querem ou não? Uma fandub disso Se é que vocês querem Mas não vai ser do mesmo estúdio, tá seu?